Oi pessoal, estou aqui com a Thalita Irmãozinha, vem ver. Senta aí. Mas eu falei com o pessoal para ver você. Vem cá, vem cá. Espera. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com o meu irmãozinho Arthur. Olá. Quanto ano você tem? Três. E hoje a gente veio gravar uma tag que chama Tag Irmãos. E vamos começar com a primeira pergunta? Sim. Quem que é o irmão mais velho? Eu. Você é o mais velho? Sim. Acho que não. Acho que eu sou. Quem que nasceu primeiro? Você. Eu nasci primeiro? Sim. Então é que sou mais velho, né? Sim, eu também sou, eu nasci. Também nasceu? Sim. Eu tenho outra irmãzinha, eu sou fio. Hoje eu sou fio, é pequenininha, não dá pra casa agora. Qual que é o nosso apelido? Tutoitozinho. E a Thalita, como que você chama a Thalita? Thalitinha e Thalita. Thalitona. Thalitinha e Thalitona? Sim. Número três. Qual que é a brincadeira que a gente mais gosta de fazer junto? De Carlinhos e Tio Wilson, que eu gosto de brincar. É, de Carlinhos e Tio Wilson? Sim, sim. Qual que é a lembrança favorita que você tem de nós? De Carlinhos e Tio Wilson, que eu gosto de ver e de brincar. Qual que é a comida que você menos gosta? Eu não gosto de notabela, salada, eu não gosto de tomate e de fruta também, de irmão. Você não gosta de salada. Eu gosto de salada. Então, qual que você não gosta, eu pergunto. Eu não gosto de fígado. Qual a comida que você mais gosta? Eu gosto de frutinha, de fruta, de medo, de farinha. O que que mais te irrita? Quando você mexe nas coisas. Quando eu mexo nas coisas? Quando você não arruma. Quando eu não arrumo minhas coisas? Sim, quando tá bagunçado. Aqui tá tudo bagunçado, você fica bravo? Ah, sim, você. O que que você faz que a Thalita fica brava com você? Os biquedos de balde de biquedos quando eu esparram a sala. É verdade, quando eu esparram a Thalita fica brava, né? Se a gente fosse viajar, você gosta de viajar? Sim, de aviões. Se a gente fosse viajar, pra onde que você queria ir? Quem tá aqui? Sim, de aviões. Pra onde que você queria ir viajar, Thalita? Junto com a Thalita. De... De aviaçar no seu aniversário. No meu aniversário? Sim. No meu parabéns. O que que você quer ser quando você crescer? Ser vendedor de loja, de brinquedos. Vendedor de loja, de brinquedos? Sim. E o que que a Thalita quer ser? Você quer ser professor. Professor? Eu não sabia que queria ser professor. Mas você já tá conhecido, você tá querendo ser professor. Fala uma palavra que fala sobre a Thalita. Você é bonita, você é legal, você é bonita, eu acho. Você acha que eu sou bonita? Sim. Ou o que que você acha bonito assim, Thalita? Que você queria ter em você? Boca. A boca? Sim. Você queria ter minha boca? Sim. Você queria que colocasse minha boca aqui na sua boca, sim? Que ia ficar bonito em você? Sim, mas eu não gosto de batom. Não gosto de batom? Eu não gosto de batom, porque você fica feio de puta. Eu fico feio de batom? Quem que é mais alto? Eu! Você é mais alto? Sim, assim. Viu? Assim? Sim. Tá ali, pelo homem já parou. Tá bom. Então vamos gravar logo. Ah, tá bom. Qual que é o filme preferido seu? Ah, de animais. Os animais? Não é aquele do carteiro? Sim, do cinema. Do cinema? Sim. Aquele dos animais que assistiam no cinema? Sim. Aquele do porquinho que dança? Sim, também do elefante. Qual que é o seu filme preferido de vocês? Deixa aqui nos comentários. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!